E depois comecei a pensar assim, mas o que é que eu vou dizer, não é, o que é que eu vou, porque eu acho que hoje, a fotografia, são os números que estão, quer dizer, na net, se fizermos uma pesquisa, quantas fotos tiram, são realmente impressionantes, e eu acho que estas plataformas, muito obrigado ao departamento pelo convite, e à Natália, e a todos pela vossa presença. Ah, por isso, isto era assim uma espécie de introdução, pronto, já vimos, foi ali a Gracelinda, e depois isto daqui são os modos, não é, com que nós podemos fotografar, ela tem mais um visorzinho, que sai aqui, e depois posso ver. A cidade, no campo, nas florestas, Onde nós quisermos Tem até um dia Que é o 21 de setembro Dia da árvore Casar? É o 21 de setembro O dia da árvore é o 21 de setembro Não é o 21 de setembro Não é? Aliás, foi um dos três Se eu olhar para baixo Eu tenho coisas completamente diferentes E se vocês experimentarem Sabem isso? Se nós experimentarmos isto Para quem gosta Ou pelo menos Ficamos a perceber Que pode haver outras formas diferentes De fazermos as coisas É como na cozinha Na cozinha, sei lá Aqueles segredos Isto não é? Isto não são São coisas que já estão Já estão toda Eu acho que isto Se alguém que venha a passar aqui à frente Se calhar não será todo conveniente Hoje existem leis Embora haja liberdade O nosso O que é possível construir Eu tinha feito Um dos objetos Mas achei que É assim Às vezes Não é preciso pôr muita coisa Na fotografia Às vezes as coisas simples São as coisas mais pintas Vocês fazia dias de jogo agora Não existe sombra Não existe quase sombra Se nós tivermos por isso Não há sombra Se tiver É a mínima, não é? E então aí pode ser Ele dizia que era a perfeição Ele dizia que era a perfeição Não é? É assim Um reflexo Esta fotografia Também estava chuva Não é? É o nosso terreiro do passo E com a água Porque tinha chovido Eu tinha ido ver a exposição Do alfileiro Cunha E quando saí Oitava Completava Oitava 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 Amém. Amém. Para ela não cair, a alça, aqui, pronto. Mas como ela tem isto, porque estas máquinas chamadas as compactas têm esse problema. Como são muito pequeninas, é o caso da Natália, tem aqui esta alça para projetar. O que é que a máquina tem? Tem uma coisa que é importante, se alguém quiser...